Boa noite para você ligado aqui no Link Espírito Santo, boa noite para você também Carlos Tourinho. Cachoeiro de Itapemirim segue no trabalho de captação de doação de órgãos. Por isso, fomos saber aqui do Banco de Cachoeiro de Itapemirim que tipo de órgãos podem ser doados, como é o trabalho e ainda, se ainda existe ou não resistência das famílias na doação de órgãos. Confira. Cachoeiro de Itapemirim tem realizado várias captações de órgãos para transplantes, mas é importante entender que tipo de captação é realizada na cidade. Nós temos o paciente intervivos, que são pessoas com bom estado de saúde, autorizadas pelos médicos após realizar exames, que podem estar doando rim, parte do fígado e a medula óssea, quando feito o cadastro. Nós temos o paciente com o coração parado, que é pós-parada cardíaca, que tem a doação de córneas até seis horas após o falecimento. E nós temos o paciente com morte encefálica, que é aquele paciente com AVC hemorrágico ou pós-traumatismo craniano que evolui para morte encefálica. O Hospital Evangelico é referência no estado na captação de córneas. As cirurgias deixaram de ser feitas aqui na cidade. Existe uma equipe para solicitar autorização à família do possível doador. Após o médico falar, passar isso para a família, nós conversamos com a família e damos a oportunidade. Isso a gente tem que deixar bem claro que é dada a oportunidade. E aí eles vão decidir entre eles se eles gostariam ou não que fosse doado a córnea do paciente. E nós temos o tempo de seis horas para realizar isso. Que a equipe de Vitória vem para cá no tempo quanto antes possível para a gente estar realizando todo esse processo. Não há nenhuma modificação estética no doador. Garante a chefe do grupo de captação. É feito toda uma reconstituição do globo ocular para que não fique nenhuma marca e que consequentemente não mude a aparência daquele ente querido naquele momento. Bom, Torinho, vale aí uma dica mais uma vez. Doe órgãos e deixe sua família ciente desse seu ato de amor. Uma boa noite para você e até amanhã, Torinho.